Segunda-feira, 1º de fevereiro Nath pensa em João e no que milagre disse a ela Nath sorri Max tem uma forte discussão com Helena novamente Max grita e diz que não aguenta mais as suas reclamações Todo dia a mesma coisa, a mesma chantagem Ele diz também que se ela não está contente que ela vai embora Pois ele disse desde o começo Helena retruca que ele não vai se livrar dela E que ela nunca vai dar o divórcio João está em obstinência, pois agora ele é um alcólatra Milagre se preocupa e Napoleão Cruz diz que vão cuidar de João O ajudante do padre João Paulo, um dependente em recuperação Desaparece com os ganhos mais recentes da carpintaria Max visita Maria Eles se olham e se abraçam Max está muito triste Fernanda e Vitória conversam Fernanda diz que seu pai não é o único culpado Pois ela os deixava sempre sozinhos e não dava atenção Fernanda diz que terminou com o Fred Pois ela não quer cometer os mesmos erros que a sua mãe Fernanda continua mal Ela conversa com Cruz Cruz a consola E para animá-la ele a convida para dar uma volta de cavalo Max se chora e diz para Maria que parece que ele não verá mais o seu pai Maria pede para ele não pensar nisso Max se diz que é difícil Ele diz que a sua irmã Fernanda sente muita falta de seu pai Maria diz que ter uma família é muito importante Ela diz que devemos dizer que o amamos e que precisamos deles Max se diz sobre Vitória E Maria responde que tem rancor dela Pois ela sempre a prejudica Max se diz que entende Maria E eles se beijam Cruz canta para Fernanda Maria desamparada se encontra com Bernarda para falar sobre a sua mãe Bernarda diz a Maria que talvez a sua mãe não queira vê-la Porque ela lembraria dos erros que cometeu no passado Ela se recusa a citar nomes Bernarda diz a Maria que seu pai está morto E a sua mãe é uma mulher má Que a abandonou E que não quer nada com ela agora Max se conversa com Fabiano no escritório E garante que lutará por Maria desamparada Fabiano se surpreende Pois não achava que Max se tivesse tão apaixonado Bernarda afirma para Maria que a sua mãe é uma pecadora Assim como a própria Maria Bernarda também diz a ela para deixar João Paulo em paz Ele é um padre e não o pai dela Fernanda e Cruz andam de cavalo Fernanda parece um pouco melhor O padre João Paulo lamenta para Jerônimo Que Domingos tenha tido uma recaída Fernanda e Cruz brincam Fernanda empurra Cruz no lago Maria desamparada vai embora aos prantos E Fausto a consola Maria desamparada encontra Vitória e a confronta Vitória está prestes a dar um tapa em Maria Mas Maria desamparada se defende E se dá conta de que Vitória carrega nos braços uma boneca A boneca que pertencia a sua filha perdida Vitória entra E Maria se despede de Fausto Maria passa a mão no rosto de Fausto E vai embora Fausto fica muito feliz Eva diz que ele está os comprometendo Fausto comenta que Maria passou a mão no seu rosto Sem se importar com as suas queimaduras Eva diz que ninguém jamais vai se interessar por ele E que ele está lá para se vingar da morte de seus pais Vitória e Bernarda discutem E Vitória exige que Bernarda conte aonde está sua filha Bernarda diz que ela não é a única que sabe E Vitória diz que quem sabe são os sacerdotes E não podem contar nada Eva continua a chamar a atenção de Fausto Sobre Maria desamparada E sobre a sua vingança Maria desamparada consegue um novo emprego Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela favorita? Então se inscreva aqui no nosso canal Deixa seu like aqui no vídeo E ative as notificações Até o próximo vídeo noveleiros E ative as notificações